Bom dia a todos, eu sou o Austro Brandão, estamos aqui no Conexão Vida, um programa do Umbax, em parceria com o Ijoma, que nos sede os estúdios aqui da TV Web Ijoma, para realizar esse programa cujo objetivo é conduzir reflexões com profissionais, conduzir discussões de temas que transversalizam a prevenção do suicídio e também favorecer diálogos ao longo do ano todo, porque tradicionalmente esse tema da prevenção do suicídio é visto muito mais no setembro. E aí para tentar quebrar um pouquinho essa lógica, a gente definiu, juntamente com o Umbax e o Ijoma, produzir esses encontros para tentar deixar a fala da promoção da saúde, da promoção da saúde mental em voga durante o ano todo. Esse programa tem esse objetivo e também queria ressaltar que já estamos planejando o quarto simpósio de prevenção do suicídio da micro rede de atenção à crise suicida, que será realizado nos dias 2 e 3 de setembro na modalidade híbrida. Parte do evento poderá ser realizado aqui no Ijoma, aqui nos estúdios e no auditório daqui da instituição. E também no período da noite vamos conduzir a realização desse encontro pelas redes sociais, pelos aplicativos de transmissão das informações. Então vamos agendando aí para no dia 2 e 3 de setembro a realização desse evento. Durante o mês de setembro também o Umbax vai realizar escutas itinerantes em três bairros de Macapá e Santana. Então essas escutas itinerantes serão realizadas juntamente com a parceria com algumas escolas. O que é escuta itinerante? São momentos em que os profissionais psicólogos vão para dentro das escolas e vão ficar de plantão, escutando, atendendo pessoas para verificar as demandas e encaminhar para potenciais casos para rede de atenção à crise suicida, pessoas que estão em reação suicida, pessoas que estão em sofrimento, que indiquem uma vulnerabilidade para tentativa de suicídio ou para a rede de atenção psicológica mais universal. Então ao longo dos nossos encontros a gente vai continuar divulgando e potencialmente futuramente a gente vai informar os locais onde vão ser realizados esses encontros. Hoje a gente tem aqui conosco a psicóloga Yalima de Castro que daqui a pouco irá conversar conosco. Muito obrigada, um bom dia a todos. Estou muito contente com esse convite, poder falar um pouco aqui sobre parentalidade, saúde mental e agradeço imensamente essa oportunidade. Ok. Na semana passada tivemos aqui o Ilker, que é um acadêmico de psicologia da faculdade de fama, que falou conosco sobre a autolesão na adolescência, que é um tema importante, que vem crescendo por conta de diversas questões, dentre elas um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, que é as vulnerabilidades nas relações familiares e aí a importância de nós, pais, educadores, estarmos atentos a esse espaço escolar para criar condições de um cuidado à saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Então foi um encontro muito proveitoso onde ele pôde sinalizar essa necessidade da gente chamar os pais para esse cuidado e ampliar a perspectiva da função da escola, que não é só a formação acadêmica. Nós falamos também da rede de assistência à saúde mental, que envolve tanto a preocupação de informar a população com relação aos locais onde existem esses cuidados, que a gente observa que parte das vulnerabilidades está em as pessoas não buscarem ajuda, ou por não saberem onde existe ajuda, ou por outras questões que envolvem até processo de negação e admitir, aceitar que precisa de ajuda. Então, também associado ao objetivo desse programa, fomentar essa cultura do autocuidado, do cuidado que cada um de nós devemos ter na nossa vida cotidiana, o cuidado com a saúde mental. A gente tradicionalmente tem essa preocupação mais com o corpo, com a questão dos sintomas e as questões emocionais estão presentes e existem certos desleis por parte da população em cuidar dessa esfera da dimensão humana. Então vamos iniciar aqui um processo de diálogo com a psicóloga Yara Medecastro, que vai se apresentar e vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. A Yara tem um trabalho muito interessante, muito importante com os pais e no programa passado nós sentimos essa necessidade de trazer essa discussão mais especializada, por isso o convite para ela. Fala um pouquinho quem é você e fala um pouquinho dessa trajetória de condução de grupo de pais. Certo. Bom, como o Austin falou, me chamo Yara Medecastro, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo e comportamental e também sou educadora parental em disciplina positiva pela PDA dos Estados Unidos. Eu e a psicóloga Selma Matheus, nós temos um grupo de pais voltado para pais, que é o projeto Conduzindo. E o projeto Conduzindo, ele nasceu justamente por conta dessa necessidade. Nós duas trabalhamos com psicologia clínica e eu atendi adolescentes logo no início da carreira e eu fui percebendo essa necessidade de acessar o nosso adolescente e não somente por ele, mas que por compreender que é um trabalho universal. E a gente vai precisar da família como apoio, como suporte para realmente ver resultado nesse tratamento. E a Selma também trabalhava já com crianças e com adolescentes e durante uma conversa nós percebemos essa necessidade de opa, nós precisamos também chegar na família, chegar nos pais e fazer um trabalho muito mais intenso. Mesmo porque os filhos são muito reflexos da criação, de como os pais lidam com eles, de como é que eles lidam com as experiências. Então quem trabalha durante essas experiências, quem influencia também é a família. De maneira geral, qual é o perfil? Dois perfis, né? Um perfil das demandas que aparecem, trazidas talvez pelo universo infantil e juvenil e o perfil dos pais que buscam. O que a gente pode pensar nesses dois perfis? Porque nem todos os pais percebem essa necessidade de ajuda, mas quando vão à busca profissional, é porque já existe uma incomodação. Então qual é o perfil das queixas dos filhos e qual é o perfil desses pais? Sim. É muito nítido, nós temos dois grupos. Os nossos grupos eles são divididos justamente para nós trabalharmos a idade, a fase. Então a gente tem um grupo de gestantes e pais de crianças até 11, 12 anos e o outro grupo que é voltado para pais de adolescentes e jovens adultos. Então quem são esses pais? E realmente existe o perfil. Pais de crianças e gestantes são pessoas que querem prevenir. Então já tem um pensamento mais atual de que, opa, não é só o corpo que a gente precisa cuidar, a gente precisa cuidar da mente também. Somente os pais de adolescentes e jovens adultos que já vem por conta de uma demanda sim. Então são adolescentes, são jovens mais adoecidos que têm algum transtorno psicológico, muitas tentativas de suicídio, depressão, transtornos ansiosos, onde os pais não conseguem mais ver uma saída. Procuram um projeto conduzindo e a gente tenta ajudar, tenta buscar uma via ali de como realmente conduzir essas fases. Então são perfis assim que a gente realmente percebe a diferença. Entendi. Então tu fala dessa, me salto aos olhos assim, essa questão das mães gestantes. Então se você puder descer um pouquinho mais nesse perfil. Qual a história de vida dessas mães que buscam a prevenção? Elas têm histórias de sofrimento nas suas vidas? Porque tem aquela coisa que nós pais, e as mães potencialmente falam isso, de eu não querer pro meu filho aquilo que... Ou então eu quero dar pro meu filho aquilo que eu não tive. De que maneira esse raciocínio entra no universo psicológico da parentalidade, da transmissão entre gerações? Certo, excelente pergunta. Olha só. Dentro do projeto conduzindo, nós trabalhamos com a disciplina positiva. E a gente entende que antigamente existiam dois perfis, aliás, três, certo? Ou de pais muito autoritários, um extremo. Ou de pais muito permissivos, outro extremo. E aqui no meio, pais que oram eram autoritários, se sentiam culpados e passavam a ser permissivos. Mas sentiam que não tinham resultado, passavam pro autoritarismo. E ficavam nesse caminho aí, sem saber realmente onde seguir. Então, a gente faz um trabalho de um caminho do meio, mas um caminho que a gente chama de gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Então, é um caminho que você não deixa de faltar com respeito ao seu filho quando você utiliza da gentileza. E você também busca o respeito que é necessário como pai, como mãe, como responsável por aquela criança, por aquele adolescente, por aquele jovem adulto. Então, a gente utiliza da gentileza e da firmeza. E o que você diz, ok, as pessoas procuram essa prevenção por já terem passado por situações de sofrimento, de maltrato, de muita permissividade. Que, poxa, eu não quero que o meu filho tenha a mesma criação que eu. E é justamente isso. Todos nós viemos de uma criação ou muito autoritária ou uma criação muito permissiva. E, realmente, tem coisas durante a nossa história de vida que a gente não quer repetir. E é automático do ser humano nós reproduzirmos comportamentos que nós aprendemos. Então, eu vou fazer um simples exemplo com você. Faça aí um ok. Pode fazer um ok. Agora, coloca ele aqui no queixo. Onde você está colocando o seu ok? Não, na bochecha. O queixo é aqui. Olha só. Então, muitos de nós... A gente é muito... Muito... Exato. Não. E a gente presta muito mais atenção no comportamento do outro do que na fala. Então, a gente busca, no Projeto Conduzindo, elucidar exatamente isso. Nós precisamos ser o exemplo que a gente quer que nosso filho seja. Que ele siga. Quais são as habilidades, quais são os comportamentos que eu quero que meu filho desempenhe. Né? Então, eu vou precisar desempenhar em mim. E aí que vem o trabalho com pais. Tá? Então, a gente vai trabalhar no pai, comportamentos mais assertivos, diálogo. Vários conjuntos em que possibilite que ele ensine o melhor para o filho dele. Né? Então, a gente vai nesse caminho, vai nessa via. E é muito interessante a grandiosidade que os pais vão enriquecendo na família deles. E vão trazendo isso também como resposta para o nosso grupo. E aí você toca no ponto dos estilos parentais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Até para a gente começar a fazer essa auto-reflexão, essa auto-análise. Qual o estilo que prepondera na condução dos processos de educação? Sim. Bom, como eu falei anteriormente, o que mais a gente visualiza é o estilo autoritário, né? De pais muito autoritários, pais muito rígidos, que utilizam ainda de agressões físicas, agressões verbais, agressões psicológicas com seus filhos. Tentando, não que isso seja errado, mas que eles tentam por essa via sanar algum comportamento não bem visto por eles naquela criança, naquele adolescente, certo? Então, eles acabam fazendo isso como uma tentativa de ajudar o filho. Porque eles aprenderam dessa forma, entende? Aquela ideia de que o que eu dou é o que eu tenho. Exatamente. É, então, o que eu aprendi, e algo que os pais falam muito, mas eu peguei porrada e eu estou aqui, estou bem, sou concursado, trabalho, tenho um bom emprego, não sofro, estou aqui, estou vivo, né? Porém, se a gente for perguntar, mas o que, como é que está a tua autoestima, né? Como é que você se considera como pessoa? Será que não te falta nada emocionalmente? Então, as pessoas veem somente a carcaça, né? Vem só o conteúdo final. Mas o que está ali por trás? Como é que está essa saúde mental? A ideia de pensar qual a função do trabalho para si, qual é a função das escolhas para cada um de nós. E aí, é algo bem particular, individual, mas que as diferentes funções podem produzir vulnerabilidades, né? Que eu acabo demonstrando isso nesse exemplo, na forma de educação dos pais, né? Exato. Falando sobre as vulnerabilidades familiares, né? Quem é essa família na tua compensação? Tu escuta muito pais, tu escuta muito essas relações intrafamiliares. Quem é essa família atual macapaense? Então, vamos lá. Eu tenho um adendo a fazer quando você fala assim, família atual macapaense. Muito, por incrível que pareça, a maioria das famílias que participam do projeto Conduzindo, adivinha? São de fora. São de fora. Então, tem muitas mães que vieram trabalhar aqui no estado, então, por ter essa percepção muito mais apurada já sobre a saúde mental, o que nos falta muito em nosso estado, certo? Essa intensificação de por que cuidar da saúde mental, de como cuidar dos lugares, como você falou, né? Então, muitas mães são de fora. Temos, sim, claro, mães daqui de Macapá, mães do nosso estado, mães, porém são poucas perto do restante. Então, o que chama atenção, né? E aí, a gente traz também essa reflexão para potencializar esse cuidado com as pessoas aqui do nosso estado. Isso. Então, essa é a potencialização, na tua compreensão, pelo quadro que a gente vê no município, no estado, das instituições. Seria a entrada pela escola, pela UBS, pelos centros comunitários, pela igreja. Tive as igrejas abrindo portas para ações sociais no sentido de cuidado do cidadão. Como é que tu vê, já que tu tá falando de um universo de atendimento privado, né? Apesar de que você comentou anteriormente a questão dos planos de saúde que estão mediando esse processo de cuidado, que é uma forma de massificar, em certo sentido, o atendimento, mas trazendo para a questão da gestão pública, né? Como é que tu vê que seria mais eficaz essa entrada desse tipo de serviço na escola, nas UBS e outras instituições que você tem? Certo. Qualquer acesso, na verdade, seria muito bem-vindo, certo? Porém, eu imagino que o maior acesso seria ainda pelas escolas, ok? Um trabalho muito mais intenso nessa responsabilização do familiar, do pai, na educação como um todo daquele filho. Então, eu imagino que as escolas abrem suas portas falando sobre saúde mental, colocando ali a necessidade do pai saber cuidar do filho, saber ensiná-lo os princípios básicos, mas ensinar com muita responsabilidade, com amor, com afeto, né? Então, a gente teria um ganho gigantesco se isso fosse realmente massificado no nosso estado. Então, é algo que a gente sempre bate, que a gente sempre conversa, que a gente já tentou, que a gente tenta, eu e Selma, colocarmos em prática alguns projetos, certo? Porém, o nosso estado, infelizmente, ainda não vê a necessidade da terapia, da psicologia dentro das escolas de uma forma muito mais intensa, e principalmente com o trabalho com os pais e responsáveis. No estado, a gente tem o CVDUC, que é uma instituição de cuidado com o profissional, professor, profissional da escola, e também o atendimento ao aluno. Também é uma forma de pensar a instalação dessa ferramenta, que vai pressupor de um tempo em que essa família, esses pais vão se dedicar ao cuidado da própria relação familiar, ou seja, ir à instituição reservar esse tempo para se cuidar. Então, vai debarrar mais daquilo que a gente iniciou falando, dessa dificuldade nossa de buscar ajuda. Exatamente, é isso mesmo. E essa necessidade, ela perpassa por inúmeros caminhos, né? E o primeiro deles sempre vai iniciar com a família. Se a família não perceber a necessidade do cuidado mental, as outras áreas não vão conseguir chegar tão significativa para elas. Isso passa pelo número de psicólogos nessas instituições, né? Quer dizer, o servidor que existe, mas será que existe um psicólogo suficiente para dar conta das demandas? Porque tem essa demanda relacional, tem a demanda psicopedagógica, tem a demanda que envolve o crescente número de crianças autistas que estão aparecendo, né? Estão buscando serviço, né? A gente tem a experiência no CAPZI que mostra claramente para a gente esse campo de cuidado que se abre. E pressupõe uma equipe multiprofissional, fono, terapeuta ocupacional, psicólogo e assim por diante. Então, observe que as fragilidades elas começam a aparecer, né? E aí a importância do serviço público, municipal, estadual, se debruçar com mais carinho sobre esse cuidado, né? Quando você informa a questão da prevenção, né? Que tipo de saúde mental a gente quer para as nossas crianças daqui a alguns anos? Qual é a atmosfera familiar que a gente quer para as nossas famílias daqui a alguns anos? Dentro desse universo competitivo, né? Que existe aí que a gente não pode esconder, né? Competitivo pelo campo de trabalho, pelos diversos espaços que a gente tem. A questão da homoafetividade nesse universo familiar, que é uma linha de cuidado que precisa ser debruçada por todas as esferas, tá? A gente vai fazer uma fala aqui, Iarima, com relação à chamada de profissionais para o IJOMA, né? Então, o IJOMA é uma instituição sem filhos cativos que busca na sua diretriz principal o cuidado das pessoas que fazem tratamento para o câncer. Então, a gente faz essa chamada de profissionais da saúde, profissionais da assistência que queiram se voluntariar aqui no IJOMA para que busquem o administrador, o senhor Guilherme, que possa facilitar esse processo de entrada. E também os empresários que queiram fazer doações de cestas básicas, material de construção. Então, o IJOMA também faz esse mapeamento das pessoas que precisam para fazer essa entrega. A gente tem também o número do PIX, do IJOMA, que é o 119 382 50106. Que posso fazer doações também nessa perspectiva financeira. Falando dessa ferramenta de cuidado com as famílias, o que é essa ferramenta que você se especializou? Certo. Antes de falar sobre as ferramentas da disciplina positiva, eu queria pegar uma fala sua, Austin, para frisar aqui a importância de nós vivermos o processo. Ontem nós falávamos sobre isso no nosso grupo de pais de crianças, em que a preocupação enorme dos nossos pais é e no futuro, o que vai ser do meu filho? Será que ele vai gostar de estudar? Será que ele vai conseguir trabalhar? Será que ele vai ser isso, ser aquilo? Então, atualmente os pais sempre tiveram, mas atualmente está muito maior, justamente por conta dessa competitividade, desse mundo acelerado, corrido para todos nós, em que cada segundo tem sido muito rico, que a gente precisa estudar muito, desempenhar muito para tentar ser o melhor. E os pais acabam se debruçando hoje nesse medo e acabam de viver, acabam não vivendo o presente, esquecendo de viver esse processo de, ok, o que que eu posso fazer hoje para que o meu filho consiga alcançar o que eu almejo a ele, entende? Então, é muito rica essa compreensão da necessidade de nós conseguirmos viver o processo, viver um dia de cada vez e alimentar primeiro nós, como pais, como educadores, o que que eu quero realmente passar. Então, precisa iniciar em mim para eu conseguir repassar, tá? Então, o cuidado da saúde mental da nossa criança e da nossa adolescente começa com os pais, com os familiares, com os avós, com os tios, para poder acessar aquela criança e aquele adolescente. Agora, quais são as ferramentas que nós utilizamos? Dentro da disciplina positiva, o que é importante entender? Então, a gente está saindo do universo que a gente conhece muito, que é o autoritarismo, que é a permissividade, que a gente já conhece, que a gente passou anos convivendo com aquilo, com aquela forma de cuidado e a gente passa a ter um conhecimento novo. Então, ter um conhecimento novo requer você insistir, você tentar, você refazer quantas vezes forem necessárias. Então, é dessa forma que a disciplina positiva inicia. Frisando que é um processo árduo que você vai precisar desempenhar todos os dias, com erros, com acertos e insistir até fazer dar certo. E dentro das ferramentas, a gente tem, por exemplo, a pausa positiva. De você conseguir compreender que você vai precisar acalmar a sua mente, acalmar as emoções que estão ali naquele momento de uma birra. Ou então, de um adolescente que está em uma crise ansiosa, crise depressiva. E eu, como pai, como responsável, quando eu olho aquilo, o meu cérebro pula. Opa! O que eu tenho que fazer? E eu quero gritar. É o nosso instinto. A gente quer gritar, ou então a gente quer se calar e não consegue fazer nada. Ou a gente já quer bater para tentar parar aquilo. E aí, o que acontece? A disciplina positiva vem com ferramentas. Como eu falei, a pausa positiva que a gente vai ensinar. Como é que se faz? Qual o tempo necessário para a gente conseguir acalmar? O que fazer com você primeiro e depois com seu filho? Para tentar modificar aquele comportamento, melhorá-lo, certo? A gente tem pais ajudam pais, que é um exercício muito bacana. Em que todos os pais contribuem com falas. Mas a gente utiliza um exemplo específico para trabalhá-lo no grupo. E assim tentar ajudar. E os pais também vão ajudando com as suas experiências. A gente também tem noções de como trabalhar com a birra de uma criança. O que a gente pode fazer naquele momento. Como eu posso entender melhor as fases da vida daquela criança, daquele adolescente. Como eu também, como pai, posso me comportar para tentar ajudá-lo. A gente coloca a questão do encorajamento versus elogio. Que são coisas diferentes. E muitos pais acham que elogiar vai fazer com que aquela criança, com que aquele adolescente se sinta capaz. E não. E a gente vem também com esse trabalho de distinção entre uma e outra. Como acessar aquela criança, aquele adolescente. O encorajamento está mais no processo. Exatamente. E o, querendo ou não, o elogio também se torna um rótulo. E quando a gente rotula uma criança, um adolescente, um jovem adulto. A gente faz com que ele acredite que ele é aquilo. Ah, você é uma pessoa muito desorganizada. E eu começo a acreditar que realmente sou desorganizada. E se eu acredito nisso, o que adianta eu organizar as coisas então em casa? Eu acredito que eu sou desorganizada. Ah, mas se eu sou a CDF da família, olha aí. Tanta gente me elogiando. Você é muito inteligente, nossa. Muito capaz de tirar sua nota alta. O orgulho da família. Porém, se eu erro uma vez, como é que eu fico? Eu fico muito mal. Porque eu saio daquele lugar que eu tinha tão cativo, onde eu me sentia tão amada. E passo até um olhar mais inferior daquela família. Por que ela está fazendo isso? Ela não deveria. Poxa, mas ela não era assim. Por que ela está assim hoje? Entende? Então, a gente tem esse trabalho, esse cuidado de sinalizar o que é bom, o que não é. O que a gente pode mudar. Mas claro, sempre se fizer sentido aqueles pais em seguir. Certo? Porque a disciplina positiva, ela não é impositiva. Então, se você quiser seguir, se fizer sentido para você, para sua história de vida, siga. Um parênteses aí na sua fala. A sua fala nesse momento foi conduzida para uma espécie de como lidar na crise. E em termos de prevenção, de construção de uma rotina, de revisão de rotina, de reflexão sobre a rotina. Essa metodologia, ela toca nesse aspecto? De que maneira toca? Sim, sim. Exatamente isso. A gente toca, sim, na rotina. A gente coloca... Uma das técnicas é a reunião de família. Outra técnica que a gente tem, que é muito interessante, que é a construção da rotina daquela criança, daquele adolescente. Em como eles vão poder fazer, em qual horário. Ensinar a criança desde o seio da necessidade de todos os horários. E a gente fala do significado da rotina na vida de uma criança, de um adolescente e de um adulto. De como o nosso cérebro, ele gosta da rotina, ele se adapta muito bem àquela rotina. E isso faz com que a gente tenha vários ensinamentos. Então, a prevenção, ela vem desde a condução do pai, como pessoa. E perpassa para a criança, para o adolescente, ensinando estratégias de enfrentamento que sejam funcionais para aquela criança, para aquele adolescente, para que ele consiga resoluções positivas para a vida dele. E não estratégias que a gente chama de desfuncional, que desorganiza. São estratégias que são mais cômodas à nossa mente. É, eu passo também, eu vejo pela tua fala aqui, uma construção, a ideia de processo. Eu vou construir relações com um objetivo. Então, é um passo a passo, é um testar hipóteses, testar o sentido que aquilo está fazendo para mim, de uma maneira bem de construção mesmo. Então, você trouxe inicialmente o perfil dessa família, que na sua maioria vem de fora da UAPA. Pode ser que tenha uma outra cultura, um outro modo de se olhar e olhar a educação dos filhos. Então, nessa perspectiva, tu percebes qual o grau de dificuldade que a família tem, com esses pais têm, de assimilar essas informações e passar a conduzir um comportamento novo, a se conduzir por um comportamento novo. Tem pais que desistem, não, isso não é para mim. Tem uma questão assim mais ortodoxa, não, a educação do meu filho, é eu que conduzo. Como tudo tem barreiras para assimilação desse processo que é envolvido nessa ferramenta? Sim, tem. Como tudo na vida, tem barreiras, tem pais que desistem, tem pais que não vêem sentido e está tudo bem. A gente não está aqui nem na psicologia, nem na educação parental através da disciplina positiva para mostrar o que é certo. E a gente fala, não, nenhuma educação é completamente correta e nenhuma educação é completamente errada. Todas têm um porquê de estar ali, todas realmente têm um sentido, têm um resultado, mas nem todos os resultados são bons a longo prazo. Então, a disciplina positiva, pelos estudos, por tudo que já foi feito, já foi mapeado, já foi colocado em prática, ela é a mais efetiva em longo prazo. Então, a gente não trabalha só no hoje, a gente busca no hoje esse processo, como você falou, para atingir algo muito positivo ali na frente. Então, sim, tem pais que não aderem e está tudo bem, a gente tem plena consciência que a gente não vai agradar a todos em nenhum ramo, em nenhuma profissão. Então, quissá na psicologia, que a gente ainda está tentando caminhar, tentando mostrar a necessidade do trabalho com a saúde mental. A gente precisa compreender também que essa família tem aí uma espécie de maneira geral, não querendo traçar equações, de um choque geracional. Quem é essa criança, que é muito diferente daquela criança que nós fomos, que nós crescemos, em período? Quem é esse adolescente? Então, nesse choque intergeracional, está associado parte dessa dificuldade de educar? Esse novo adolescente, as redes sociais, o grupo de pares na escola, o próprio isolamento social que a gente viveu muito nesses dois últimos anos, está vivendo muito isso. Então, isso acaba trazendo uma configuração específica para a relação que os pais passaram a ficar mais em casa, as crianças passaram a ficar mais em casa. Que reflexão você faz desse universo do isolamento social, da pandemia, como consequência na relação familiar, produzindo vulnerabilidades? Certo, então, vamos lá. Existe sim um choque de gerações, certo? Então, o que eu sempre digo, né? A gente estuda para se formar, para ter uma profissão, estuda para tantas coisas que a gente realmente quer aprender e muitos deixam de estudar, de aprender, de buscar como ser melhor como pai, como mãe. Esse é o primeiro ponto, tá? E essa é a necessidade de nós buscarmos conhecimento para que a gente consiga desenvolver uma qualidade na gente. Ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe. Ninguém sabe as dificuldades que vai se passar por cada fase. E aí a necessidade de buscar um aprendizado para isso. Outra questão que você falou, né? Como é que está essa relação da família com a questão dessa pandemia, das dificuldades de relacionamento? Então, muitos de nós viemos de uma geração em que a gente podia sentar na frente de casa e conversar. Hoje a gente já não pode. Antigamente, eu era toda ralada de andar de patins na pissarra e eu adorava. Hoje é muito mais no celular. Então, por exemplo, quando eu for mãe, eu vou utilizar muitos aprendizados que eu tive quando criança. Mas eu sei que a minha infância e a forma que eu fui criada não é a mesma de quando eu for mãe. Daquele ano, o mundo mudou, o tempo mudou, tudo mudou. E a gente precisa, sim, se adaptar a esse novo universo e acompanhar aquela criança, aquele adolescente. E, inclusive, antes de nós iniciarmos, nós estávamos conversando sobre o impacto da pandemia, principalmente nos adolescentes. E como eu tenho percebido dentro de consultório clínico, transtornos psicológicos voltados para a ansiedade social. Então, de como a pandemia, ela só intensificou o que antes estava coberto. Então, eles conseguiam se comunicar mais, interagir mais e a pandemia veio para limitar. Então, limitar em todos os sentidos, certo? Então, aí a necessidade de nós trabalharmos a saúde mental para justamente a gente sair dessas limitações a partir de agora. que muitos estão tomando vacina, muitos estão conseguindo já seguir. E como o contato familiar trouxe muitas dificuldades para a família e essa percepção também de, opa, eu tenho me estressado muito mais, eu tenho estressado meu filho, meu filho está estressado, meu filho está ansioso. Eu também estou assim. Então, o que eu faço agora? Como é que eu posso fazer? E é entender que sozinho, às vezes, a gente não dá conta. Então, aí vem também a questão do que a gente falou logo no início. Se eu vejo uma dificuldade no meu coração, eu procuro um cardiologista e eu vou me cuidar, eu vou fazer todos os exames, eu vou fazer o tratamento completo, porque eu tenho medo de morrer de algum ataque cardíaco. Mas com a saúde mental, não, eu vou tentar, vai que eu dou conta sozinha, vai que, ah, essa fase vai passar, eu vou dar conta. E aí, a pandemia, ela veio para mostrar que a gente não dá conta de tudo sozinho, e que está tudo bem, e que por isso a gente também precisa procurar tratamento, procurar profissional especializado para isso. O processo de vida, a gente está vendo que envolve rupturas, perdas, cortes. A vida é assim, a gente tem fases. E a pandemia, ela veio trazer esse corte abrupto, a gente começar a se ver diferente, começar a rever posturas, relações, e assim por diante. Dentro desse universo do comportamento suicídico, como é que tu vês, o que os pais trazem de maneira geral, de como lidam com isso, em termos de, ali estão as vulnerabilidades para a instalação do comportamento suicídico, de ideação, autoagressão, tentativa, como é que eles lidam a partir da crise suicida do filho? Ok. É entender que os pais, eles possuem, sim, uma parcela nessa vulnerabilidade, porém, não é só o pai, não é só a mãe, existe um conjunto. E quando a gente pensa em conjunto, a gente precisa entender que tem a parte biológica, a nossa genética, tem a nossa construção de vidas, nossas experiências, tudo que a gente já viveu, e tem o nosso meio, o que eu estou passando naquele momento, o que é aquilo que eu estou vivendo, certo? Quando eu reúno esses três e tem algo ali defasado, Então, aquilo vai vir com um choque, certo? Como é que os pais lidam? O primeiro é o desespero. Muitos estão, muitos se desesperam vendo aquela situação. Alguns outros acham que é a frescura ainda, né? Não vai passar, para com isso, supera. E alguns outros já conseguem, opa, ok, eu tenho medo de que aconteça alguma coisa, eu vou procurar ajuda, né? Mas é entender que essa ajuda, ela precisa ser para o filho, sim, mas eu, como responsável dele, também preciso ter essa ajuda, né? Então, a família hoje, ela é uma rede de apoio, e a gente precisa pensar nisso como rede de apoio. Se eu quero que meu filho fique bem, todo mundo que está ali por perto dele precisa estar bem também, né? Não é uma rede de apoio apenas material, né? Limitação, vestuário, é uma rede de apoio que envolve essas esferas todas da vida. Exatamente, emocional, comportamental, né? É uma rede de apoio completa. De vínculo, né? De estar junto, de parceria, de companheirismo. É um ideal, que obviamente que a própria modernidade, ela vem nos mostrar um lado contrário disso, que é a individualidade, o individualismo, a competição e assim por diante, né? Tu fala dessa questão da parentalidade, diante do comportamento suicida, a gente observa nos grupos a questão da culpa, né? Pela perda do filho por suicídio, pela tentativa de suicídio, eu não fui um bom pai, essa autocobrança que a gente acaba instalando, as pessoas acabam instalando pelo próprio papel de pai e de mãe no processo de educação, que é o de prover, né? E diante de todas essas variáveis que a gente comentou aqui, as pessoas acabam achando que estão falhando, que falharam, né? Então, é um tema que aparece de maneira bem frequente, né? Nos consultórios e nos grupos de pais que a gente conduz, pais de pessoas que perderam alguém por suicídio, pais de pessoas que estão vivendo a tentativa de suicídio dos filhos e assim por diante, né? Então, a gente vai voltar a fazer um chamamento aqui para a comunidade, profissionais da saúde, educação, que queiram se voluntariar aqui no Ijeoma para vir conosco, somar as atividades de solidariedade que são realizadas aqui, chamar os empresários também a participar de forma material, se possível, com a doação de cesta básica, com a doação de material de construção, ou através do PIX, 119-382-50106. Então, a gente vai iniciar agora a última parte do nosso programa, já sinalizando que semana que vem a gente vai ter uma discussão mais voltada para esse aspecto que a gente chamou como tema do programa Neurobiologia da Vida, né? Vamos chamar um profissional neuropsicólogo que vai fazer uma discussão sobre esse aspecto do funcionamento orgânico, que também é um ponto importante na existência humana, né? Reforçar o convite para todos nós que estávamos aqui assistindo Conexão Vida, toda terça, às 10 horas da manhã, discussões saudáveis, qualificadas, dadas para a tentativa de chamar a atenção de todos quanto à necessidade de buscar ajuda e conhecer mais sobre o comportamento suicida. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, dizer onde é que você atende, que tipo de trabalho profissional você faz junto com a Selma, chamar as pessoas para sensibilizar com a questão do cuidado e fazer suas considerações finais. Certo. Eu deixo aqui uma mensagem aos pais dessa necessidade do autocuidado. Então, às vezes, eles acabam voltando esse cuidado muito mais somente para com os filhos e esquecem de si. Então, a necessidade desse autocuidado, a gente fala no Projeto Conduzindo que a gente precisa cultivar o nosso copinho do amor, né? Então, é se cuidar, é se amar, é se colocar em primeiro lugar. Porque quando a gente está ok, as coisas ficam mais ok para a gente, né? E conduzir o outro, primeiro passa pela nossa condução, certo? Então, desse autocuidado, vim dos pais, vim dos educadores, vim dos responsáveis pela criação de quem vai vir ali no futuro, certo? Eu e Selma temos o Projeto Conduzindo, arroba Projeto Conduzindo lá no Instagram. Nos sigam, por favor. A gente coloca ali vários assuntos pertinentes ao universo da parentalidade. A gente fornece workshops também. Esse ano foi um ano atípico, mas, se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir fazer novamente workshops presenciais, trazer alguns programas novos aí também. E a gente tem um grupo de pais de crianças e pais de grupos de adolescentes e jovens adultos, ok? Em que a gente aceita planos de saúde, aceita particular também, ok? Eu tenho o meu consultório particular, a Selma também tem, mas entre em contato conosco pelo Projeto Conduzindo, que a gente passa mais informações sobre a nossa conduta profissional, terapêutica. E eu agradeço muito, mais uma vez, o convite de estar aqui, de estar falando sobre o universo parental, relações familiares, que é tão importante, mas, às vezes, esquecida também pelo nosso público. Ok, então, desde já, muito obrigado pela sua contribuição aqui para o programa Conexão Vida. Convido a todos a estar conosco na próxima terça, às 10 horas. Um bom dia a todos e uma boa semana.